17 de agosto, paz e bem, prosseguimos com o nosso diário espiritual quando as mulheres falam com Deus. Hoje vamos meditar Provérbios 8, 17. Amo os que me amam, quem me procura, encontra-me. A sabedoria ama as mulheres que a amam, e certamente, se tiverem empenho em procurá-la, a encontrarão. A sabedoria é essencial a todas as mulheres, sejam cultas ou analfabetas. Aliás, muitas pessoas sem nenhum diploma são tão sábias que muito aprendemos com elas sobre a arte de viver. Tenho certeza que você conheceu ou conhece alguma mulher assim. Quantas mulheres que são portadoras do tesouro de grande valor, que é a sabedoria, e são mestras da vida. É uma pena que muitas mulheres não reconhecem a sabedoria como algo precioso. Muitas estão tão preocupadas com a aparência física ou financeira, que acabam enveredando pela corrida do ter e não priorizam o ser. O que Deus falou para mim hoje? Como posso aplicar em minha vida? Deus te abençoe, até amanhã, se Deus quiser.